Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, o que vocês andam fazendo em casa? Hoje eu estava aqui sentadinha no meu sofá e lembrei de cada um de vocês. Me bateu uma saudade tão grande. E sabe o que eu fiz? Eu peguei meu celular e vi diversas fotos de vocês brincando. E eu adorei ver cada um de vocês. Então, para a gente matar um pouquinho essa saudade, para vocês também matarem essa saudade, vamos rever essas fotos? Curiosidade 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 É tão bom beijar, criança é tão legal, quero porque quero, criança é tão legal, gosto porque gosto, criança é tão legal, naturalidade, eletricidade, curiosidade, curiosidade, curiosidade. E aí, gostaram? Curtiram? Relembraram os momentos? Hum, que tal vocês escolherem uma dessas brincadeiras e brincar aí na casa de vocês? Ah, podem ser duas, três, pode ser todas, galera! Beijos, ó, meu coração pra todos vocês! Tchau, tchau!